Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som, a alegria tá no ar, tchau silêncio! Vai com Deus, volta depois! O BG tá chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Bem, bem! Balanço Geral, com o Micomédia Felício Comigo aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus! Combinado, não sai caro! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha! O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG! Com a assinatura da pioneira TV Leste! Alô, TV Leste! 40 anos no ar, hein? Ó! Vem! Vem, vem, vem na reporta balançar E hoje eu vou dançar pra lá, viu, menino? Vô! Mas é, mas tem informação também! Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, pra mim, um dia normal! Mas o bebezinho fica gritando, sexta-feira, sexta-feira! Pra mim, normal! É, sexta-feira! É! Normal, né, não? Ó, nada demais! O que você acha da sexta-feira, Nick? Não, normal! O que você acha da sexta-feira, diretor? Hoje é sexta-feira! Nosso Deus! Dio de comer macarrão! Sexta-feira, 27 de outubro de 2023! Esse só piso de macarrão! O BG já está no ar! Com imagens ao vivo! A nossa supercâmara no Pico da Mituruna mostrando uma panorâmica de governador vladão! Ó, pá! Nubladão assim, meu diretor? Olha que curioso! Olha, rapaz! É engraçado que na outra câmera que a gente vai mostrar mostra a nuvem na outra perspectiva! Olha lá! Ó! Cabelo de anjo! Diz assim, né? Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a BR-116! Olha lá! O Pico da Mituruna, as nuvens, em outra perspectiva! Ou noutra perspectiva! Como queira! É, está mostrando a BR-116 aí! O pedágio já está cortando na alta lá na Lamonier! Hein? Divide pra mim, diretor! Coloca! Aí, gay! Ele é muito bom, né? Olha lá, ó! Aí, visto! Ele é muito bom, né? É muito bom! Onde estava esse Bebeano esse tempo todo, hein? Que não foi meu diretor? A minha vida mudou demais depois que ele chegou pra melhor! Pra melhor! Graças a Deus! Olha lá! Olha, do alto! A direita do seu vídeo aí é o lado alto do Pico da Mituruna, né? E do lado de cá, a câmera instalada aqui no prédio da TV Leste! Volta só com essa que está no prédio da TV Leste aqui, Bebeano! Que eu estou vendo ali a ponte de São Raimundo e estou vendo um pedaço da Rodovia Santos do Mão, a C-16! E o pedágio já está vigorando, hein? Já está vigorando! Você que vai andar aí, ó! É, daqui a pouco nós vamos mostrar a reportagem aqui sobre o pedágio, né? É, ele está cortando na alta! Ela pensou, Lamonier? Ô, Lamonier, você não quer me levar lá em Caratinga, não? A temperatura pode chegar a 31 graus, umidade relativa do ar varia de 44,93%. Alô, Jarão, que está viajando para lá e para cá, já tem pedágio aí, Jarão! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio está cheio, olha só! E o balaio está cheio, olha só!